Você já ouviu falar de cones vaginais? Não? Nesse vídeo eu estou com a especialista Vanessa Marques. Nós vamos esclarecer o que é e para que serve. Fique comigo! Olá, eu sou a Gisele Monteiro do programa Pós-Farto e Mães em Forma. Hoje eu estou aqui com a Vanessa Marques, fisioterapeuta e especialista na parte de assoalho pélvico, famoso peninho. Vã, obrigada por estar aqui. Nós vamos conversar hoje sobre o cone vaginal. Nós fizemos um vídeo já sobre escapes de xixi. Se você não assistiu, aproveita e assista. E a Vanessa comentou sobre os cones vaginais. Então, eu trouxe ela, a gente está juntas em um evento e ela vai explicar um pouquinho para que serve isso, Vã. Vamos lá, curiosidade. Então, cones vaginais, eles se comparam àqueles pezinhos que a gente usa para fortalecer o braço. O halterzinho da academia. O halter do braço. Então, assim, como a gente falou no outro vídeo, o músculo do períneo é um músculo, como qualquer outro do corpo. Então, para fortalecer, um dos instrumentos que a gente utiliza são os cones vaginais. Então, os cones vaginais são dispositivos que parecem até um absorvente, interno, parecido. Só que nele, cada conezinho dentro dele tem um peso diferente. Então, desta forma, a gente consegue fazer uma hipertrofia desse músculo. Então, a gente já falou que é importante avaliar, é importante identificar. E ele serve tanto para tratamento quanto para avaliação. Então, a paciente se procura, o consultório, a gente avalia, porque como tem um pezinho diferente, a gente começa do mais leve, vai até o mais pesado, para avaliar ou para tratar. Então, como a gente vê a evolução desse tratamento? Com os pezinhos diferentes. Quanto mais pesado ela conseguir segurar, melhor está o períneo dela. Então, é uma forma até direta da gente quantificar o quanto que está melhorando. Entendi. Então, eles são assim, se você quiser segurar para você sentir a diferença, parece leve, mas ele é pesado. É, pesadinho. Vai até 70 gramas. Isso não tem nada a ter com pompoarismo, não, né? É diferente de pompoarismo, tá, gente? A gente usa os cones vaginais de uma forma mais terapêutica, lógico que ele acaba ajudando na sexualidade. Isso é uma resposta que as pacientes nos dão. Melhora, assim, a parte de sexualidade da mulher. Porém, a gente dá uma ênfase muito, assim, direta na parte de função. É a recuperação da função do músculo. A função muscular. Então, não adianta a gente ter um músculo forte sem função. Inclusive, muito legal você falar isso, porque eu tenho recebido algumas alunas já, e às vezes seguidoras também, me perguntando se o pompoarismo previne a incontinência, né? Os escapes de xixi. E estou recebendo também algumas que praticavam me perguntando por que que tem os escapes de xixi, se ela fortalece o períneo. Então, não tem a ver. O pompoarismo, gente, ele é um... Não é um tratamento. O cone vaginal a gente usa como um tratamento. O pompoarismo é um recurso utilizado. Trabalha a consciência, né? Acaba algumas mulheres sim melhorando, né? Claro. E você acaba fortalecendo um pouquinho. Mas não é focado no tratamento, na função muscular. O que a gente procura com o cone, com a fisioterapia pélvica, é tratar, avaliar, prevenir as disfunções do períneo. Então, não é apenas fortalecer. Porque um períneo muito forte também pode causar uma disfunção. Claro. Por exemplo, a mulher não consegue, às vezes, ter a relação sexual porque está com o períneo muito rico. Não relaxa. Então, por isso que é importante a avaliação. Porque a gente tem que avaliar o períneo para poder ver como que está. Será que ela tem indicação para usar o cone? Às vezes, ela não tem indicação. Entendi. A gente tem que avaliar esse músculo para ver se essa paciente tem indicação para o uso de cone. Entendi. Não é qualquer pessoa que vai lá, compra e usa. O importante é você ir lá, a gente indica onde compra, a marca que eu gosto de utilizar. A paciente vai viajar, eu peço para comprar fora, que é mais barato, às vezes. Mas não dá para fazer sozinha. Você tem que ter uma avaliação de um profissional, tá? Para não ter essas queixas que você está recebendo. Exato. Então, meninas, fica aqui a super dica de hoje. Com a especialista Vanessa Marques, que é uma fisioterapeuta que estuda essa área. Essa é a diferença. Ela vive, assim como eu, vive dessa área, atendendo as pacientes com essas queixas, tá? Eu vou deixar os contatos dela aqui, mas é muito bom que você entenda que precisa, sim, de uma orientação. A Vanessa tem algumas parceiras, tem locais que tem um profissional especializado e outros que não. Então, aí, pode entrar em contato com ela que ela vai dar o direcionamento que você precisa, tá? E se você gostou desse vídeo, ajuda a compartilhar essa informação. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!